A polícia prendeu três estelionatários que usavam cheques falsos para comprar grandes lotes de mercadorias no centro de São Paulo. A última vítima perdeu 40 mil reais e decidiu abandonar o negócio. Além dos três suspeitos presos, a polícia procura por outros integrantes de uma quadrilha que age no Brás, uma região de comércio popular da capital paulista. O alvo são lojas que vendem por atacado. Os golpistas se apresentam como comerciantes. E compram grandes quantidades de mercadorias. Cláudia foi uma das vítimas. Eles agem como um cliente normal, um cliente comum. Na hora de pagar, usam cheques falsos com números de contas e nomes que existem. A gente consulta a SPC, Serasa, consulta tudo normal, tudo ok. Só que pelo banco o cheque não passa. Cláudia perdeu 117 mil reais. Saber que eu não consigo dormir desde aquela época bem, saber que eles estão rindo e desfrutando do meu dinheiro, isso é terrível. Esta loja foi a última vítima da quadrilha. Daqui, os golpistas levaram 96 vestidos de festa como estes aqui. Um prejuízo de quase 40 mil reais. Os criminosos também levaram brincos e bolsas. Audaciosos, outros da mesma quadrilha voltaram no dia seguinte para comprar mais. A comerciante desconfiou. Pegamos os cheques e fomos averiguar. Aí encontrei com outro lojista aqui, ele olhou os cheques e falou, não, já caí nesse golpe ano passado, é o mesmo golpe, os cheques são fraudados. Ela chamou a polícia, que prendeu os suspeitos. Mas Cisneia não tem esperança de recuperar as mercadorias. Acho que nós vamos embora daqui, de São Paulo. Depois desse baque, não tem mais como continuar aqui.